Música Meu nome é Cristiane Yumi Kogaito e em nome do grupo de trabalho para a Escola Unesp de Liderança e Gestão gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes. Esta primeira ação da escola é produto de uma idealização conjunta dos gestores da Unesp sob a liderança visionária e determinada do professor Júlio César Durigam e da professora Marilsa Vieira Cunha Ruge. Este projeto teve como pedra fundamental a Oficina de Educação Corporativa realizada nos dias 27 e 28 de maio de 2013. Naquela ocasião tivemos o privilégio de vivenciar o início da construção deste projeto. As certezas, as incertezas, as fortalezas, as fraquezas, o privilégio e os desafios de servir como gestor de uma universidade pública foram sendo montados como um grande quebra-cabeça. Ao final de dois dias de trabalho, apresentou-se ali um grande mapa, construído com a participação de cada um dos presentes. Nos meses que se seguiram, o grupo de trabalho perseguiu com determinação o objetivo de transformar em realidade a visão criada por este mapa. E hoje, neste momento único, poderemos vivenciar a primeira fase de realização deste projeto. O tema desta primeira ação é gestão acadêmica e tem dois objetivos principais. A Universidade no Mundo Global, com o objetivo de promover atualização de conhecimentos sobre o contexto mundial e nacional em que está inserida a Universidade Pública Brasileira, e estratégias de gestão acadêmica na Universidade Pública Brasileira, cujo objetivo é valorizar a importância do pensar estratégico na gestão acadêmica para que a Universidade Pública atinja as suas finalidades. Em nome do grupo de trabalho para a Escola Unesp de Liderança e Gestão, agradeço a participação essencial das professoras Tânia e Regina de Luca, Ideize e Maria Fábio do Salvadori, e todos os demais profissionais envolvidos na construção e organização deste evento. Desejamos a todos um ótimo evento, que possamos refletir sobre o papel central de cada gestor e suas ações para o crescimento e sucesso cada vez maior da nossa Unesp. O grupo de trabalho para a Escola Unesp de Liderança e Gestão está composto por professora Maria Lusa Vieira Cunha Ruge, professora Cristiane Iume Cogaíto, professora Andréia Maria Pedro Salgado, professora Arnaldo Cotina, senhora Emília Maria Gaspar Tóvoli, professor José Paz Almeida Pinto, professor José Roberto Ruggiero, senhora Jurema Garbim Vieira de Souza Leite, professor Klaus Lenzen Jr., professor Leonardo Theodoro Bill, professor Maurício Delamaro, doutora Melissa Cláudia de Falco e Tomazini e senhor Rogério Buccelli. Obrigada.